A turma da Mônica em Vacinação é um gesto de amor. Hora de acordar, filhinha. Temos muito o que fazer hoje. Hum, acho que a minha bela adormecida precisa de um beijo. Maria Cebolinha, Maria Cebolinha, cadê essa menina? Aonde foi parar? Vamos brincar, plavalê, Maria Cebolinha. Gugu, dadá. Oi, Cebolinha. Aonde vai com a irmãzinha? É, eu vou brincar com ela. Só isso. Posso brincar também? Não, porque você vai assustar ela com esses dentões. Até que eles são bonitinhos. O Cebolinha sempre dá um jeito de me provocar. Ah, se ele não tivesse com a Mariazinha no colo. Mônica, você viu a Maria Cebolinha por aí? Bem, também não viu Cebolinha. Não diga. Fique calma, dona Cebola. Acho que posso encontrar o Cebolinha. Cebolinha! Será que não se pode mais ler sossegado? O que está acontecendo, Mônica? O Cebolinha saiu com a irmãzinha dele, escondido da mãe. Jura? Acho que ele está aprontando alguma. Vamos procurá-lo. Segura aí, Maria Cebolinha. Não vai fazer xixi agora. Puxa, esqueci de trazer flaudas. Ahá! Acuado Cebolinha no campinho. Eu estou fazendo isso pro bem da Mariazinha. Meu bem! A mamãe disse que vai no posto de saúde. Sabe o que isso quer dizer? Claro! Estamos na semana de vacinação. E a Maria Cebolinha vai ser vacinada. Pois é! A coitadinha vai levar uma picada daquelas. É uma picadinha de nada. Não vai fazer mal nenhum. Vou contar uma coisa pra você, Cebolinha. Pra você crescer e ficar forte, precisa ter saúde, certo? E a vacina vai evitar uma porção de doenças que podem fazer muito mal pra gente. Não importa se a vacina é em gotas ou injeção. Mas a dose extra de saúde que ela pode nos oferecer. Quem não toma vacina pode contrair uma doença simples ou uma doença muito grave. Você sabia que tomamos vacinas desde que nascemos e continuamos por muitos e muitos anos? Desde quando a gente é bebezinho até quando a gente cresce. Ué! E como que a vacina faz pra evitar que a gente fique doente? Hum! Acho que aprendi isso outro dia na escola. As vacinas mandam germes fracos para o nosso organismo. Desse jeito, não ficamos doente. Hehehehe! Corpinho bacana pra gente morar! Limpinho e saudável! Mas vamos fazer um estrago da hora por aqui e deixar o corpo com a nossa cara. O corpo então reage à doença, produzindo anticorpos que são saudados que combatem esses germes enfraquecidos. Ei! Por aqui! Vamos dar uma lição neles! Que sujeitos mal encarados! Então, começa uma grande batalha! Esses anticorpos continuam em nosso organismo, protegendo a gente. E se você for exposto a germes mais fortes, serão produzidos mais anticorpos e cada vez mais fortes. Poxa, que legal! É tão simples, né? Você quer o sanção? Vamos, Malia Cebolinha! A mamãe deve estar esperando a gente! Por onde vocês andaram? É, a gente foi brincar no campinho! Cucu! Missão cumprida, mãe! Agora, pode levar a Malia Cebolinha pra vacinar! O quê? Você não vai levar a Malia Cebolinha pra vacinar? Só vou levar ela no posto de saúde porque não tenho com quem deixá-la. A Malia Cebolinha está com o cartão atualizado. Hoje é a sua vez de vacinar a Cebolinha. Vamos, filho! Já liguei pra professora Mirta e ela vai estar nos esperando. Ah, uma picadinha de nada! Parabéns, dona Cebola! O seu filho já é um rapazinho! Obrigada, professora Mirta! Não é que nem senti nada! Este é o cartão de vacina. É neste cartão que ficam registradas todas as vacinas que a criança deve tomar. Este é o cartão da menina e este é o cartão do menino. Este documento é muito importante. Esta é a página em que fica registrada as vacinas que as crianças devem tomar. Nele consta a data, o nome da vacina e a enfermeira quem aplicou a vacina. Este documento é muito importante, pois controla todas as vacinas que a criança deve tomar. Na atividade de hoje, aprendemos sobre a importância das vacinas e compreendemos que é necessário tomar a vacina, tanto em gotas como em injeição e que não dói nadinha e é para o nosso bem. Agora, é a sua vez de responder. Suas vacinas estão em dia? Peça para o responsável olhar o seu cartão de vacina e conferir se ele está atualizado. Se o seu cartão não estiver atualizado, vá a um posto de saúde mais próximo da sua casa e faça a atualização. Se o seu cartão não estiver atualizado, vá a um posto de saúde mais próximo da sua casa. Se o seu cartão não estiver atualizado, vá a um posto de saúde mais próximo da sua casa.